Amiguinhos, vai começar A diversão está no ar Tem alegria, tem confusão O show do Bozo é a sensação Se você riscar, sei que vai perder As palhaçadas que ele vai fazer Vem brincar, se divertir O show do Bozo é pra você curtir Com Garoto Juca é só diversão Alegria toma conta do coração Sorrisos, brincadeiras, muitas piadas Vamos ver o show do Bozo O amigo da criançada Oi!